Veja o que acontece, o que? O que vira depois, o que? Esses cumbinhos vão se apaixonar, seremos só nós dois. Ah, a troca de carícias, a mágica no ar, enquanto o almance entre os dois, desastres vão chegar. Nesta noite o amor chegou, chegou pra ficar. E tudo está, em amor e paz, o mance está no ar. São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar? O que me aconteceu, não vou contar, se não vai me deixar. O que é que ele esconde, e não quer revelar? Pois dentro dele o rei existe, mas que não quer mostrar. E tudo está, em amor e paz, o mance está no ar. Nesta noite o amor chegou, e neste lugar, e para os dois, cansados de esperar, para se encontrar. Final feliz, escrito está, que na situação, sua liberdade está quase no final. Domado está, que na situação, sua liberdade está quase no final.